Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Na presença dos homens a Ti, cantarei louvor e adoração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Na presença dos homens a Ti, cantarei louvor e adoração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Na presença dos homens a Ti, cantarei louvor e adoração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração Eu te louvarei, Jesus, de todo o meu coração